O atacante Wellington Tanque marcou gol ontem contra o Guarali na vitória do Botafogo por 2x0. Primeira pergunta do Marcos Andres, da K8 Web Rádio e TV. Tanque, você conseguiu desencantar com a camisa botafoguense um jogo importante. A falta de gols até então já estava te incomodando psicologicamente? Incomodando sim, psicologicamente não. Mas incomoda sim, a partir do momento que você é referência, o atacante é referência de um time. Claro que seus companheiros, a torcida, todo mundo espera gols. Infelizmente isso não vinha acontecendo, mas no momento mais importante que o clube estava precisando desse resultado, tive a felicidade de fazer esse gol e por isso estou muito feliz. No domingo o Botafogo tem mais um jogo importante para sacramentar sua recuperação. a permanência na elite do futebol paulista. O que o clube tem que se espelhar desse jogo contra o Guarani para o doelo contra o doelo antigo? Eu acho que principalmente no segundo tempo, a determinação dos companheiros, a força de vontade que todo mundo teve, o empenho e principalmente a disciplina tática. Eu acho que taticamente o time jogou muito bem, a gente se comportou muito bem diante do Guarani, principalmente no segundo tempo. Eu acho que se o time tiver a mesma postura, com certeza a gente vai conseguir o resultado. O Red Bull já está classificado e é a melhor campanha na classificação geral, enquanto o Botafogo precisa vencer para escapar. A vontade do Botafogo tem que prevalecer diante deste paradoxo? Sem dúvida, né? São jogos completamente diferentes, né? A gente vai pegar uma equipe que está classificada, não quer dizer que eles também vão entrar mole só por estar classificado. E nós dependemos, né? É o jogo da nossa vida, né? A gente tem que entrar da mesma maneira que nós jogamos ali contra o Guarani, né? Com muita força de vontade, com muito empenho, para conseguir sacramentar aí a permanência. Pergunta agora do Felipe, do GloboSport.com. O quanto foi importante para você marcar esse primeiro gol com a camisa do Botafogo? E como esse gol mexe com a sua confiança para o restante da temporada? Ah, para mim foi importante até porque eu não vinha, né? Nos primeiros jogos, como eu não fiz gols, esse primeiro gol para mim foi muito importante, né? Não só para a minha confiança, mas para os companheiros também, a questão dos companheiros confiarem em mim. É sempre bom você estar abrindo ali, né? O placar, fazendo o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Tenho certeza que isso vai dar mais confiança, não só para mim, mas para os meus companheiros também, não só para o jogo contra o Bragantino, mas para o restante do campeonato. Tem aqui agora uma pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN, também sobre o seu primeiro gol. Qual foi a sensação e o que passou pela sua cabeça depois que você marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo? E desde quando você estava sem balançar as redes, você lembra? Ah, na partida ali até comentei com o Rafinha, para mim foi um momento de êxtase, né? Pelo momento do clube, por nós estar fazendo o gol, né? Pela importância do jogo. Então foi um momento único de estar fazendo esse gol. Fiquei muito feliz, né? Porque sabendo de todo o trabalho que a gente vinha fazendo através dos treinamentos online, né? Então por isso eu fiquei muito feliz. Pelo empenho e dedicação de todo mundo, isso representou muito. E se eu não me engano, acho que julho talvez, junho, julho, tinha sido o meu último gol, né? Porque no Japão tinha um máximo de estrangeiros para jogar, né? E devido à quantidade de estrelas que tinha no elenco, eu acabei não sendo relacionado, né? Não estava fazendo gol não porque estava jogando e não fazendo, simplesmente por não estar sendo relacionado. Mas acredito que seja desde junho ou julho do ano passado. O jogo contra o Guarani mostrou que o time consegue ter uma postura diferente, mesmo não tendo chegado reforço. Você acredita nisso também? Acho que sim. Nossa equipe tem qualidade, né? Mas a gente sabe, né? Assim como os clubes grandes estão reforçando, a gente precisa sim de reforços, né? Mas isso não cabe a mim estar falando, né? Mas pela postura de todo o time, mostra que a gente tem qualidade, né? A partir do momento que a gente consegue botar a bola no chão, tem tranquilidade para trabalhar a bola, a gente mostra sim que tem qualidade e que a gente consegue os resultados sim. O Tank, você acredita que depois dessa vitória contra o Guarani, essa tranquilidade vai ser uma coisa que vai caminhar com o Botafogo? Sim, é uma coisa que a gente vem conversando, né? No vestiário, no dia a dia, né? Que é uma pressão muito grande, né? Para a gente permanecer o Botafogo na elite do futebol paulista, né? E com essa permanência tenho certeza que para a sequência do Brasileiro, todo mundo vai estar mais leve, mais confiante, né? E mais solto para poder desempenhar um melhor futebol. A última pergunta, agora relacionada ao jogo de domingo contra o Bragantino, o time deve jogar esperando o rival e contar com os tropeços dos concorrentes contra o rebaixamento ou jogar como se comportou no segundo tempo contra o Guarani e buscar o resultado? Não, a nossa equipe tem que entrar determinada para vencer a partida. No futebol a gente nunca pode se esperar pelo time adversário, por um tropeço ou por uma vitória de uma outra equipe. Enquanto as chances estiverem nas nossas mãos, a gente tem que entrar e fazer o nosso melhor, né? E a prova disso foi contra o Guarani. Se o time tiver essa mesma dedicação, esse mesmo empenho, não há dúvida que a gente vai conseguir um bom resultado. Legenda Adriana Zanotto